Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Se fizer, se quiser comentar, a gente agradece. A aula de hoje é uma aula que a gente vai usar como referência para os conteúdos que a gente vai ver a seguir. A gente tem um plano de ensino que foi apresentado no começo do curso, na playlist do qual esse vídeo faz parte. E aqui a gente tem uma aula de demonstração. A gente já viu os modificadores, a gente já viu algumas coisas com textura encaixável. E aqui, antes de eu entrar mais a fundo nos materiais, nas ferramentas de escultura e nos processos de produção de um modelo low-poly para bake, o processo de bake, eu quero fazer uma demonstração desse processo. Ou seja, essa demonstração aponta para esses processos aqui e ela serve para uma espécie de marcação do que a gente está fazendo. Não vou fazer um modelo muito elaborado, eu quero fazer um modelo simples para poder explicar bastante coisa. E também para não ficar muito tempo perdido na modelagem. Se vocês tiverem interesse em uma modelagem mais elaborada, eu tenho esses vídeos na playlist do semestre anterior, onde eu modelo uns objetos um pouco mais complexos. Hoje eu devo fazer uma coisa bem mais simples. E, eventualmente, no decorrer do semestre, se a gente ver que tem tempo, porque o segundo semestre costuma ser um prazo um pouco mais apertado do que o primeiro semestre, a gente tem um mês a menos, na verdade. A gente começa as aulas do primeiro semestre em fevereiro, as aulas do segundo semestre começam em agosto, e a gente acaba tendo uma pequena redução de prazos, porque a gente não tem como remanejar aulas. Ou seja, não existem dias para remanejar aulas. Então, fica com esses prazos de entrega, prazo de aprovação, prazo de lançamento de nota, eles todos ficam um pouco mais apertados. Mesmo que a carga horária seja idêntica. Mesmo que a carga horária seja igual. E isso acaba modificando um pouco o fluxo das aulas, o flow das aulas. Então, em vez de fazer um modelo super high-poly aqui, eu vou fazer o processo inteiro e eu deixo para uma aula mais posterior a elaboração de um modelo mais elaborado, se a gente ver que os tempos vão estar adequados às entregas de trabalho. Eu vou deixar esse cubo aqui, esse cubo aqui vai ser minha referência de tamanho. Então, eu vou começar com esse cubo aqui. Eu acho que eu vou fazer um objeto de um metro por um metro mesmo. Então, eu vou deixar esse cubo aqui como referência. Eu vou fazer um asset muito simples mesmo, fazer uma caixinha mesmo. Eu quero que o meu cubo seja a versão low-poly da coisa. Então, eu vou chamar ela aqui de box. A malha, eu também vou chamar de box. E essa caixa vai ter um material que eu vou usar para bakes. Então, eu vou deixar aqui já esse material como um material de bake. De novo, o intuito é fazer o processo inteiro até chegar no bake. Essa coleção aqui eu vou chamar de low-poly. E eu vou criar uma nova coleção aqui, que eu vou chamar de high-poly. O high-poly, geralmente a gente escreve só o high assim, né? O high-poly. Mas o high é de alto, né? Então, dentro dessa coleção high-poly, eu vou adicionar o meu primeiro objeto, que também vai ser um cubo, tá? E aí, para eu não ficar confuso com qual cubo é qual cubo, eu vou pegar esse objeto aqui, né? Que é o box. Que é o meu objeto low-poly. A visibilidade dele, por enquanto, né? O viewport display dele, por enquanto eu vou falar que é só o wireframe, porque eu quero usar ele só como medida. E outra coisa que eu vou fazer com esse objeto, para eu não correr o risco de eu mover ele, ou eu tirar ele do lugar, Eu vou vir aqui nesse funil, né? Nessa camada de restrição. Vou selecionar aqui essa setinha. E eu vou falar que essa caixa, ela não é selecionável. Ou seja, ela está trancada para a seleção. Então, não corre o risco de eu mexer ela acidentalmente, tá? Na minha coleção high-poly, eu vou adicionar um cubo. Esse cubo aqui, ó. Porque eu quero fazer um modelo de uma caixa high-poly, eu vou fazer bem apelão mesmo, tá? Então, mesmo que eu faça a base da caixa, minha base seja um cubo simples, aqui eu quero fazer uma coisa meio apelona mesmo. Então, o que eu quero fazer é, vamos no visão de lado aqui, eu quero dar uma escala em x, não em y, uma escala em x aqui, para poder ficar mais ou menos com o tamanho de uma tábua, uma escala em z. E aí, o que acontece? Essa peça aqui, ó, que eu fiz, né? Essa peça que eu criei aqui, ela vai ser uma das tábuas da minha caixa, né? Eu vou colocar ela aqui em y, né? E, obviamente, acho que recuada, assim, é legal. Recuada, é legal. Eu vou pedir algumas modicações, né? Eu vou querer usar modicadores para essas coisas, então, eu vou adicionar um bevel, para poder criar o chanfro dessa tábua, talvez com duas divisões seja legal, talvez com uma só, porque é madeira, e vou pedir que esse bevel seja um valor bem baixo mesmo, talvez 0.01 milímetro, não, está pouco, 0.5 milímetros. Acho que assim está bom. Vamos ver com 2, tá? Então, esse objeto aqui, ele vai ser uma das minhas tábuas, né? E eu vou repetir essas tábuas várias vezes. Uma coisa que eu vou fazer, provavelmente, uma coisa que provavelmente vai acontecer, é a repetição dessa tábua na frente e atrás do modelo, então, eu posso acrescentar também um espelhamento em y, para toda vez que eu fizer uma duplicata dessa tábua, ela poder acontecer de novo, tá? Eu posso duplicar essas tábuas aqui mesmo, ou seja, eu posso vir aqui e duplicar essas tábuas aqui, para poder gerar esse encaixe aqui, né? E eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Então, isso aqui vai ser as minhas placas, né? Ou seja, vai ser o meu... Deixa eu ver uma coisa, grab em y, talvez eu queira mais frontalzinho, assim, né? Outra coisa que talvez eu queira, um bevel um pouco maior, talvez eu faça sentido. Para a gente poder ter uma normal um pouco mais evidente, né? Então, lembra, aqui, ó, o que eu estou fazendo, é criar normais interessantes para o meu modelo, tá? Provavelmente, eu vou querer que esse objeto tenha um shade auto-smooth, para poder ter áreas lisas e áreas mais marcadas, né? Esse auto-smooth aqui, eu posso, talvez, mudar o ângulo dele, para ver qual que seria uma normal mais interessante, né? E o que acontece? Essas tábuas aqui, ó, eu já posso texturizar elas. Eu não preciso esperar a próxima etapa para texturizar elas. Eu já posso vir aqui, ó, e falar que isso aqui é... São... Vou colocar aqui tábuas. Como é que é? Plank. Plank. Né? Plank. Vamos nomear isso aqui como Plank também. Plank. Eu talvez queira já fazer o array disso aqui, talvez eu queira fazer um array dessas placas, não relativo, mas com objeto. Então, eu vou adicionar aqui um empty. Que eu posso usar como referência para esse array, né? Então, eu posso vir aqui e falar que esse empty, que vai ser array blank. Eu posso falar que ele faz a duplicata aqui para mim. dessas... dessas tábuas aqui, né? Então, aqui eu tenho o... laterais para a minha caixa, que podem ser interessantes, né? Ou seja, eu consigo... projetar isso aqui como detalhes interessantes para... para a minha caixa. Lembrando que... eu repeti esses três modelos aqui, ó, mas eu poderia também, ó... se eu não tiver problema com a texturização, eu poderia fazer o quê? Eu poderia começar o meu modelo com um array em Z, né? e vamos chamar esse array aqui de array 9 degrees, né? 9 degrees. E aí eu tenho, na verdade, essa repetição aqui, né? Ou seja, se eu quiser fazer essa caixa mais alta ou mais baixa, depois eu posso alterar isso aqui. Mas aqui eu já tenho alguns exemplos de uso de modificadores para acelerar o processo de modelagem e para simplificar as edições futuras, né? Ou seja, qualquer coisa que eu mexer aqui, eu estou mexendo no meu modelo inteiro, né? Então, eu espero que isso tenha ficado claro no processo de criação, né? Lembrando que os alunos que estão assistindo comigo ao vivo aqui pelo Teams, vocês podem fazer perguntas ou comentários a hora que quiser. Eu geralmente pergunto de tempo em tempo se vocês estão entendendo ou não, tá? Mas, a princípio, o que eu fiz foi criar uma estrutura aqui que seria, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma caixa, né? Eu estou fazendo essa estrutura aqui inicial da caixa. Agora eu quero fazer esses limites da caixa, né? Ou seja, eu quero fazer o limite externo da caixa, o que seria a margem dessa caixa, né? Então, eu vou adicionar um novo cubo, tá? Vou adicionar um novo cubo. E isso é uma coisa que a gente vai perceber na criação de assets high poly, é que você pode segmentar a criação em vários objetos, né? Você não precisa fazer a criação do seu modelo em um objeto único, né? Você pode fazê-la em um conjunto de objetos, isso não interfere na criação do asset final, né? E aí, aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, vamos puxar ela pra cá. Grab em y. Eu quero que ela seja uma parte um pouco mais larga, né? Aqui, eu posso, inclusive, espelhar. Não tem problema eu espelhar isso já, fazer isso aqui com uma estrutura diferente de pensamento, né? E já espelhar isso aqui pra na hora que eu fizer a minha escala aqui, né? Eu vou já saber qual que é o espaço de repetição aqui. Eu vou fazer essa tábua chanfrada, assim, né? Tô fazendo ela meio cartunesca. Nossa, quando você... Eu peço sempre desculpa que minhas coisas ficam parecendo mais cartunescas. É de onde eu venho, tá, gente? É minha origem. Eu não consigo negar ela, tá? É... Então, foi mal. Aqui, ó, se eu duplicar isso aqui, eu posso pensar em fazer a parte de cima, mas antes, eu quero fazer o seguinte. E se eu duplicar isso aqui em Z, e em vez de usar a origem aqui, eu tiver uma origem central pra fazer, eu poderia, talvez, economizar a modelagem. Ou ainda, eu posso colocar a origem desse objeto no centro, né? Ou seja, trabalhar com a ideia de que a origem desse objeto está no centro aqui, e que eu tenho, na verdade, a parte de cima e a parte frontal e a parte de baixo e a parte de cima espelhadas também. Ou seja, dessa forma, eu consigo fazer mais modelagem com menos trabalho, né? Então, eu vou fazer isso aqui, vou ligar o clipping para poder ter certeza que isso está alinhado e grudado nesse espaço aqui, né? E vou usar o mesmo BVL, né? Talvez com a mesma medida, eu acho que era 0.01 milímetro, mas se eu não lembrar, eu posso vir aqui, né? Vamos pegar esse objeto e esse objeto aqui, né? Eu posso vir aqui e copiar esse para o selecionado. Quando eu chegar aqui, esse BVL1 aqui, ele é exatamente a configuração que eu tinha feito no outro. Então, eu não preciso decorar a configuração, porque eu posso copiar ela para o outro modelo. Deixa eu aproveitar para fazer um parênteses. Se você está vendo isso por acaso no YouTube e não está entendendo certas coisas, eu quero lembrar que isso é parte de um playlist. E tem um playlist onde eu falo de cada modificador. Então, que eu explico as funções de cópia e duplicata. Então, se você ver essas aulas na ordem, talvez faça um pouco mais de sentido. Se você achar que está muito doido, o rolê. Mas, para os alunos que estão matriculados, eu espero honestamente, do fundo do meu coração, que eles lembrem que eu falei disso, né? Então, eu espero de verdade que eles tenham essa memória que eu disse, que eu falei desses elementos, tá? Aqui, para fazer essa parte lateral, né? Da caixa. Eu vou desligar esse clipping. Vou rotacionar. Eu posso levar isso aqui para cá e fazer esse espelhamento assim. Não vou fazer porque eu sou meio metódico. Então, vou dar uma escala em Z, menos 1. Para inverter. Para que isso fique aqui. E porque eu sei que eu estou alterando algumas coisas quando eu faço isso, eu já vou dar um Alt N e um Flip de normal. Porque quando eu faço a escala negativa, eu inverto as normais do objeto. Então, eu quero voltar com o clipping, porque eu quero grudar esse cara aqui. Aqui, eu consigo começar a ver algumas divisões que são interessantes para mim, né? Ou seja, eu quero o relevo entre as tábuas. Isso é importante comentar, né? Eu quero o relevo entre as tábuas. Eu quero que, na hora de ver o modelo no motor, eu quero ver essa junçãozinha aqui, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse vértice aqui, vou colocar esses dois vértices aqui para baixo, só para alinhar com o meu cubo original aqui. Essa aqui, mesma coisa, eu vou vir para cá. Grab em X. Vou alinhar um pouquinho mais com o cubo, né? Deixa eu desligar. O raio X, eu não gosto do raio X quando ele é assim, para ser honesto. Eu prefiro o raio X da visualização. Espera aí, a setinha do raio X é aqui. Isso. Eu prefiro quando ele é assim. Eu consigo ver melhor o que está acontecendo, né? E aí, eu posso... fazer o uso do mesmo array que tem nesse cara aqui, né? Se é array 90 graus, eu posso copiar ele para o selecionado. Obviamente que aqui ele está usando uma outra coordenada por causa do empty, né? Ou seja, meu empty, porque ele é aqui embaixo, e a minha origem não está coincidindo, eu vou ter essa configuração aqui, né? Então, talvez eu precise de um array para o plank e um array para as margens, né? Vamos colocar edges. Vamos colocar edges aqui. Edges. E eu vou criar aqui um empty para controlar. Vamos vir aqui, ó. Shift S. Cursor selected para poder alinhar com esse objeto. Shift A. E aí, para eu não confundir um empty com outro, eu vou colocar esse empty como um círculo, talvez. Ou como uma seta simples, né? Para ser diferenciado, né? E aí, eu falo que esse objeto aqui, nessa configuração aqui, ele vai ter esse empty, que eu vou chamar de array edges. O array das extremidades, né? E aí, eu vou vir aqui, array edges. E agora, se eu pegar essa setinha aqui e rotacionar ela em Z com 90 ou menos 90, eu vou ter essa sobreposição aqui. Aqui, eu ainda tenho uma outra questão, que é o... Se eu fizer isso aqui, eu talvez tenha que editar o modelo para que ele também tenha nas junções, né? Ou seja, na hora que eu entrar no modo edit aqui, para que ele tenha nas junções... Vamos ligar o raio-x de novo, só para ter certeza que eu estou fazendo a coisa certinha. Eu talvez precise fazer isso aqui também, né? Ou seja, garantir que as junções dessa tábua tenham a mesma diagonal que a lateral, para não ter uma sobreposição de normais aqui, né? Então, isso aqui, eu vou fazer um grab em x mesmo, né? E na hora que tiver mais ou menos sobreposto, lembrando que o que eu quero é essas diferenças de normais, né? Eu consigo ver esse espaço aqui entre as peças virando um conteúdo de normal na minha superfície, né? Então, isso é parte da ideia, né? Fazer com que essas normais aqui, ó, elas apareçam na superfície de alguma forma, né? Talvez se eu faça mais um bevel aqui... Acho que 2 está ok. Vamos fazer com 4. A coisa é fazer um objeto... A coisa é fazer um objeto... High poly, né? Então, vamos gastar polígono, né? Então, vamos pegar aqui meus edges, shade out of smooth. E aí, a gente talvez tenha aqui um recorte interessante. Eu ainda posso acrescentar mais elementos aqui, né? Posso acrescentar uma tampa, né? A tampa, ela pode ser diferenciada do resto, ela pode ser um objeto diferente, ou ela pode aproveitar da mesma base que eu tenho aqui, né? Isso é muito caso a caso. Eu acho que eu vou fazer a tampa a partir de uma reciclagem dessa estrutura aqui, né? Então, eu não vou copiar linkado, eu vou duplicar essa estrutura aqui, né? Eu não vou ter esse array, eu não vou precisar desse array, né? Eu vou querer rotacionar isso aqui nesse espaço aqui. Talvez, para poder rotacionar isso nesse espaço, eu queira usar o cursor como elemento de rotação e eu talvez não queira o clipping que está travando a minha repetição. Talvez eu queira fazer uma rotação... Vou fazer aqui, ó. Rotação em X, né? Talvez eu queira fazer essa rotação assim, né? E talvez eu queira que essa caixa tenha a estrutura da tampa um pouco mais alta e um pouco mais larga, né? Ou seja, eu talvez não queira que ela tenha esse tipo de chanfro na superfície, na parte de cima da superfície, né? E por causa desse diferencial de modelagem que eu estou duplicando isso aqui, né? Vamos colocar isso como tampa. Tampa seria cover. Pode ser. Não importa muito porque, né? Eu só preciso localizar isso para mim, né? Lá no jogo vai virar só box. E aqui, esse espaço aqui, né? Que é dessa repetição. Vamos ligar o raio-x para poder pegar todo mundo. Eu posso vir aqui e puxar ele para cá, né? Visto de lado, já está ok. E aí, eu vou ter essa tampa com design diferenciado. Então, por isso que eu não simplesmente linkei a cópia. Eu fiz uma cópia diferente disso aqui, né? Essa daqui, talvez eu possa fazer uma cópia linkada, né? Por exemplo, seria o caso de fazer o Alt D em vez do Shift D, né? E não usar o Array de 90 graus, mas usar apenas o Array... Um dos Arrays, né? Mas, porque eu quero fazer variações, porque eu quero fazer variações, e eu não quero preocupar com essas variações, eu vou fazer uma duplicada também disso aqui, né? Rotacionar isso em 90 graus. Não aqui, mas no modo Edit, né? Sem o Array. Então, eu quero vir aqui, e no mesmo caso, eu quero desabilitar o clipping na hora de fazer essa rotação, né? Eu vou querer editar um pouco como que os meus recursos de espelhamento, que agora vão ser em Z, né? A relação de origem, né? Que é o que eu vou modificar aqui, né? Então, agora a minha origem para fazer espelhamento, então, ela vai ser nesse espaço aqui. E o meu Array, ele deixa de ser em Z para ser em Y, né? Então, essas variações todas que eu vou fazer aqui, me falam que, se eu quiser editar com mais liberdade, talvez seja bom que eu faça uma duplicata interiça, em vez de só um link, né? só uma coisa linkada, né? Então, vamos pôr aqui Cover, Cover, Plank. Não sei se são os nomes certos, tá? Mas, contanto que eu localize, tá ok. Peço que meus alunos nomeiem corretamente. Eu estou tentando demonstrar isso aqui, tá? Até agora, pessoas, está ok. Até agora, está tranquilo para vocês. Vocês conseguem entender o processo de modelagem. Conseguem perceber coisas como, por exemplo, o fato que eu não estou preocupado com as duplicatas, com os cortes, que eu estou mais preocupado com o design, e que tudo que diz respeito ao high poly, diz respeito a chegar em um design e não tem nada a ver com limite ou com as coisas de jogabilidade que a gente está acostumado, é só realmente fazer um design. Não importa quantas peças, vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Vocês estão aí? De novo, eu peço desculpas pela simplicidade do modelo, né? Mas vamos complicar ele um pouquinho mais aqui daqui a pouco. É porque modelos mais complicados vão pedir mais pensamento, né, Lucas? Então, sim, vai ser mais complicado quando vocês estiverem fazendo, né? Modelos mais complicados vão pedir mais esforço, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu vou adicionar um outro cubo aqui, né? Eu vou fazer a mesma coisa de dar uma escala em X aqui, e isso, né? Vou fazer uma escala em Y, uma escala em Y. essa tábua aqui, ó. Deixa eu... Vou entrar no... Sai do modo edito, deixa eu ir para o modo objeto. Essa tábua aqui, ó, eu vou fazer uma coisa que não é tão comum a gente fazer em jogos, né? Essa tábua aqui, que eu vou usar ela para arremate, né? Vamos vir aqui, ó, só para vocês entenderem onde é que eu vou colocar ela, né? Então, vamos dar aqui escala em Y. Opa! Eu quero escala em... Eu estou com o meu cursor como... Estou com o meu cursor como medida de transformação. Lógico que vai dar errado. Agora sim, escala em Y. Isso aqui, ó, essa tábua que está aqui, ó, eu vou querer poder rotacionar ela e colocar ela como fechamento diagonal. mas eu quero modelar ela em pézinho assim e rotacionar ela. Eu quero que ela tenha rotação de 45 graus. Uma coisa que a gente normalmente não faz com os assets que vão para jogo, né? 45 não, né? 48 graus aqui, pelo visto. Eu quero que essa tábua ela tenha esse ângulo porque eu quero texturizar ela como objeto reto, né? talvez eu não queira... Talvez eu precise do ângulo de rotação dela variando. Então, eu vou deixar ela assim. De novo, é uma coisa que a gente não costuma fazer no... no processo do asset final para o jogo, mas que aqui talvez aconteça uma variação desse sentido aqui. se eu não me engano, esse bevel é de 0.01. Vamos ver. Ah, não. Vai ser de 0.09. Deixa eu ver. Dois cortes. Três cortes. Objeto cheio de smooth. Cheio de alto de smooth. Quatro cortes. Talvez eu queira mais estreito mesmo. 0.05. acho que aqui a gente consegue um efeito. Posso fazer o mesmo processo de espelhamento, né? Adicionando um erro aqui para que ele exista na parte de trás, né? Usando o objeto arrayedges para fazer isso, né? Para fazer esse meu processo disso. Ou talvez dê certo, não sei, vou testar. colocar um array que usa o objeto arrayedges como objeto de repetição, né? Mas aqui, porque eu rotacionei o objeto, talvez não funcione tão bem. De novo, se eu tiver um objeto rotacionado, talvez ele não funcione tão bem. Vamos pegar aqui o nosso mirror e eu vou colocar isso espelhando em Y usando o arrayedges em X, em X. Ficou legal isso, não era o que eu queria não, mas eu consigo espelhar isso, ou seja, colocar esse detalhamento para lá, se isso pode ser interessante para mim. Outra coisa que eu posso fazer, uma vez que eu tenho algumas configurações, eu posso depois dar o apply dessa rotação para depois vir com o arrayedges. Enquanto eu tiver com essa rotação de 45 graus, eu não consigo, mas eu posso voltar depois dando os applieses. Eu só quero testar texturizando primeiro antes de fazer isso. outras coisas que talvez sejam interessantes colocar nesse modelo, talvez seja interessante eu colocar os pregos que prendem essa caixa, ou colocar às vezes o rótulo, a etiqueta, várias coisas eu posso colocar, mas por enquanto isso aqui é um bom começo. O que vai acontecer aqui? Eu não vou dar isso por finalizado e ir para texturização, eu vou texturizando enquanto eu modelo. Então, eu já poderia ter texturizado essa tábua no momento que eu modelei ele. Então, eu tenho aqui essa tábua central, eu vou criar uma textura de madeira aqui no Blender, então, Wood. Essa textura de madeira, eu vou usar o tile que eu fiz na nossa aula de tile lá atrás. lá atrás, quando eu estava dando aula sobre textura tile, eu fiz uma textura de madeira seamless. Então, de novo, se você está vendo isso como parte do playlist, tem que voltar lá no playlist para assistir. Se você é aluno matriculado, em teoria, você viu essa aula porque eu passei algumas semanas atrás e os alunos deveriam estar acompanhando. Se você é aluno matriculado e não assiste essa aula, então, fica também um aviso. Vai no playlist da disciplina e assiste as aulas. Você vai ver que tem uma aula que a gente fala sobre a textura encaixável. A textura encaixável, eu faço ela no GIMP e ela é um procedimento de filtragem bem automático. Então, é só isso aqui. É só rodar o tile seamless que ele faz. Mas vamos lá. Deixa eu texturizar minha caixa aqui. Deixa eu abrir essa textura dentro do do Blender. para a gente poder ver essa textura aqui na nossa lista. Tem o Wood seamless. Essa textura já existe aqui no Blender. Ela está existindo aqui no Blender. Eu posso vir aqui e colocar ela como textura imagem, então, como image texturing, afetando a cor. Vamos selecionar ela aqui aqui na nossa lista de texturas. Ela já vai estar associando aqui, mas eu quero ela, eu quero ter um controle diferente dela, porque eu não quero usar o V para texturizar, porque eu quero usar essa textura de madeira de acordo com as coordenadas do objeto. Então, eu vou remover meu mapa de UV aqui, e vou entrar com uma coordenada de objeto, então, eu quero ter uma coordenada gerada para a textura, uma coordenada generated, e eu quero ter o poder de configurar essa textura, o tamanho, a posição, a rotação e a escala dela, então, eu vou usar um node de mapeamento para poder ter esse controle aqui, eu vou falar que é uma textura, e aí, eu vou configurar aqui, essa textura para ela ser um box de textura, para ela poder vir em todas as direções, eu quero rotacionar essa textura, então, provavelmente, eu vim aqui rotacionando essa textura aonde eu achar que ela é importante, ou seja, eu consigo fazer um trabalho de tratamento aqui, acho que talvez no flat, talvez seja uma boa, talvez não seja tão interessante usar ela no box, vamos ver ela no Sphere, e vamos zerar essa rotação aqui, vamos zerar todo mundo aqui, zero, zero, e vou testar ela no tubo, talvez no tubo eu consiga um resultado interessante aqui, talvez no tubo eu consiga deslocando ela, mudando ela de posição, talvez eu consiga um espaço legal, não, dá para fazer também ela como como flat, e fazer o mesmo processo de, ah não, já que ela é flat, vamos rotacionar ela, e vamos criar ela a partir de um ângulo ou de outro, então, isso aqui a gente pode tratar dessa forma, se eu for usar o V, lembrando, se eu for usar o V desse objeto para tratar ela, o problema de usar o V, o problema de usar o V, vamos abrir o V aqui, o V Smart Project, o problema de eu fazer isso aqui, é que todas as minhas texturas vão estar no mesmo lugar, então, se eu fizer esse o V dessa forma aqui, e usar ele como coordenada, todas as tábuas vão ter exatamente a mesma textura, nesse caso, se eu quiser evitar que isso aconteça, eu falo, não, mas o V está dando melhor, e aqui dá para ver que o V está dando melhor essa textura, eu posso vir nos modificadores em o V e pedir um offset do o V, o offset do o V vai criar para mim texturas diferenciadas e isso pode ser tudo que eu preciso, então, isso aqui também vai aceitar os recursos de rotação, de deslocamento aqui, vamos zerar isso aqui, e os conturos de escala, se eu quiser ampliar ou reduzir a textura aqui, de todo jeito, eu consigo um resultado de cor, então, eu entrei com uma coordenada de UV aqui no final das contas, editando o UV no espaço, afetando a textura com o mapeamento para poder ter controle do tamanho dessa repetição e dessa imagem, eu acho que inclusive eu vou usar isso um pouco mais espremido, que eu acho que eu estou preferindo, essa textura um pouquinho mais espremida, e aí, a última etapa que antes de chegar na cor é fazer um tratamento de cores desse objeto, esse tratamento de cores pode ser feito controlando o tom e a saturação e o valor, ele pode ser feito através de uma mistura de cores, ele pode ser feito através do brilho e do contraste, ou das curvas, qualquer um desses métodos de tratamento de cor é eficaz para a gente, no caso do RGB Curves que ele costuma ser o mais delicado e ao mesmo tempo mais preciso, eu consigo ao mesmo tempo clarear os tons altos e escurecer os tons baixos, então eu consigo fazer um ajuste de tonificação aqui, e eu ainda consigo tratar as cores disso aqui porque eu posso vir no vermelho falar que eu quero essa madeira mais vermelha e menos esverdeada ou mais esverdeada, ou seja, eu estou aumentando aqui de certa forma a saturação dos tons disso aqui e o contraste das cores desse modelo, né, então isso aqui já funciona para mim como a texturização desse modelo, né, com alguns ajustes bem interessantes, eu acho que eu vou mexer um pouquinho mais nesse cara aqui e um pouquinho mais aqui eu acho que vai dar um barato isso vai dar um barato qual que é o intuito? o intuito é se essa textura for bem feita aplicar ela em outro modelo já vai fazer o serviço para mim, ou seja, colocar ela em outro modelo já faria para mim a maior parte do processamento de valores talvez na tampa nem tanto na tampa eu estou vendo que talvez eu precise de usar ela como com outro valor, né, talvez eu precise dela com uma diferença aqui, né, ou talvez eu tenha que fazer a tampa encaixada por dentro, né, que é uma possibilidade, né, mas por enquanto eu vou deixar essa textura assim, né, lembrando que eu ainda posso tratar lá, deixa eu pegar essa textura aqui, vamos vir aqui no wood, esse objeto aqui, eu talvez queira abrir o UV dele de novo, talvez eu queira fazer um SmartV project dele, deixa eu vir aqui no UV para ele poder ficar alinhado aqui, né, então, eu não estou fazendo nada muito fora da curva ainda, né, tipo, o que eu estou fazendo aqui é criar um mapeamento automático, mais automático que eu estou conseguindo dessa madeira, né, é, aqui, algumas coisas ainda me incomodam, que é o tom geral da madeira ainda me incomoda, né, ainda estou achando muito uniforme, né, então, talvez eu queira sujar um pouco as cores ou criar uma tonificação diferente, ou seja, além do deslocamento de UV, que eu pretendo fazer nelas todas aqui, né, aqui, 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 deixa eu fazer, aí, isso aqui já ajuda um pouco, né, e talvez eu queira fazer um tratamento diferente, ou um material diferente para esse objeto aqui, mas acho que de uma forma geral, está dando para visualizar uma caixa de madeira com a textura de madeira, né, então, acho que para efeitos de demonstração, né, dá para explicar que eu estou entrando com um material aqui, né, e que eu posso, na verdade, fazer um material para cada tábua também, né, ou seja, eu posso criar uma diferenciação de madeiras aqui, né, deixa eu pensar o que eu posso mais fazer aqui de cor, uma coisa que eu posso fazer, eu posso pintar os vértices desse modelo, né, eu posso vir aqui no vertex paint e criar variações tonais no vertex paint do objeto, né, e usar essa variação tonal para criar algum tipo de espaço, né, ou eu posso criar no próprio shading uma camada adicional de tratamento de cor que venha de uma textura ou que venha de algum espaço, vamos tentar, deixa eu vir aqui e pedir uma textura do tipo wave, vamos ligar uma textura do tipo wave para vocês verem o que é uma textura do tipo wave, vamos mudar a escala dela para ela ficar bem grosserona assim, vamos mudar a distorção dela para ela ficar bem suave assim, vamos aumentar mais ainda a escala, talvez aumentar mais ainda a escala, e vamos colocar como input, agora sim, eu quero colocar como input uma textura gerada, generated, eu não quero ver, ou seja, eu quero que entre uma textura generated, deixa eu colocar isso por cima, deixa eu falar um pouco mais sobre materiais depois, e deixa eu colocar um mapeamento aqui, que permita que eu faça uma conta diferente de tamanho e aqui eu tenho manchas no meu modelo inteiro que vão me ajudar a diferenciar um lado do outro, então, isso aqui é uma textura que está recebendo uma coordenada tirada pelo objeto, ela não está usando o V e ela está usando uma textura de onda e aqui, eu vou transformar essa textura aqui numa uma gradação de tons de cor, então, eu vou vir aqui no converter e transformar isso em cores, então, eu vou falar que isso aqui são tons de, sei lá, tons castanhos avermelhados e tons amarelados e e vou misturar essas cores aqui, eu encolo mix RGB e vou misturar essas duas cores aqui na minha superfície, se eu vier aqui eu vou ter minha cor da madeira, deixa eu tirar esse espaço aqui, se eu vier aqui eu tenho a cor desse, desse, dessa pintura que eu fiz com o meu mapa de textura procedural, o que eu quero fazer é fazer uma mistura de cor mais detalhada, então, talvez eu faça um overlay que vai somar as duas ao mesmo tempo, ou seja, aqui dá para ver que o amarelo ele está sobrepondo aqui sobre o espaço, talvez eu queira, por exemplo, uma multiplicação que vai escurecer os tons todos e vai me dar às vezes tons mais caramelo, mais amarelado em alguns espaços e aí eu posso brincar com a escala desses tons aqui, também posso brincar com a intensidade com que essas coisas se misturam, aqui por exemplo, eu posso falar que isso aqui é um pouco mais claro, então vai afetar um pouco menos ou um pouco mais escuro, então eu posso puxar um pouquinho mais para o castanho e aí a gente vai ter uma caixa com tons bem diferenciados. O que acontece? Tudo isso aqui, todos esses nodes aqui, eles são meu tratamento de cor de um dos materiais, ou seja, isso aqui é uma primeira etapa de preparação do meu objeto e eu tenho essa liberdade, eu possuo essa liberdade no modelo high poly de fazer qualquer confusão que eu quiser nesses nodes contanto que eu encaixe isso nos campos corretos, tá? Então, para não parecer que eu sou uma pessoa louca que está só fazendo um monte de node, deixa eu fazer um parênteses enorme sobre o processo de produção aqui. Então, vamos lá, vamos recapitular o que eu fiz aqui. A primeira coisa, eu estou fazendo um modelo que é muito detalhado, que é feito com muitas peças. Obviamente que nenhum desses modelos aqui, nenhum desses modelos aqui, pode ir para o jogo porque ele complica a minha vida no jogo. Ou seja, na hora de eu fazer um jogo, lidar com todos os objetos para ter só uma caixa não é viável. Quem vai para o jogo vai ser só esse modelo do box aqui em cima. Ele vai receber as informações dessa superfície, essa superfície detalhada vai cair na superfície simples do box. A mesma coisa que eu tenho com a superfície, eu tenho com o shading. Toda informação que está aqui nesse node aqui, toda essa informação que está aqui, ela não vai essa informação isolada para o motor. O que vai é só o que está ligado aqui. Ou seja, toda essa informação vai ser unificada nesse ponto e é essa informação que eu vou levar para o motor de jogos. Então, eu vou ter a unificação dos detalhes do meu modelo high-poly do relevo do meu modelo high-poly no modelo low-poly. Eu também vou ter o despejo da textura desse modelo desses elementos aqui nesse modelo low-poly. Então, eu tenho muita liberdade para criar materiais no Blender e criar inclusive múltiplos materiais. O material para cada elemento, o material para cada tipo de conteúdo que eu estiver fazendo no meu modelo. E aí, para dar sequência, o que eu posso fazer então de tratamento nesse modelo e que a Unity vai entender. Vamos lá na Unity rapidinho. Vamos criar um material na Unity aqui. Vamos criar um material qualquer aqui. Vamos colocar ele como Ref aqui, só para entender que ele é referência. Na Unity, todos esses campos aqui que aceitam a imagem estão abertos a receber uma textura feita no Blender ou em outro programa. Então, o que eu fiz lá até agora foi fazer cor. A cor na Unity é chamada de albido. Mas eu vou ter lá no Blender campos de metálico, campo de normal map, eu tenho também rate map, mas é mais provável que eu precise de um rate map. Existe também como eu criar uma oclusão, um mapa de oclusão lá no Blender. E tem obviamente como eu criar máscara de detalhe e criar um mapa secundário. Eu não vou entrar nesse tópico hoje. Isso aqui seria o acréscimo de uma segunda camada de texturas no objeto. O objeto já deve vir com as camadas todas montadas, então não devo precisar desse acréscimo. Se eu vier aqui no Blender, onde é que estão essas coisas? Eu tenho base color, eu tenho metálico, eu tenho mapa de normal. Todos esses aqui, eu posso fazer o que eu quiser com nodes, que tem como levar para Unity, ou seja, eu posso criar variações de onde é metálico, onde não é metálico, que a Unity vai entender. Eu posso criar variações de relevo de normal, que a Unity vai entender. Eu posso criar também dentro da Unity, sem usar nenhum material avançado. Eu ainda tenho um mapa de emissão, ou seja, ainda tem como criar uma emissão e entrar com um mapa de emissão aqui. A gente vai ter isso no Blender também aqui, a gente tem como criar um mapa de emissão no Emission. E se eu usar o Standard Especular, ao invés de ter o mapa de metálico, eu posso ter um mapa de especular, ou seja, eu tenho isso aqui no Blender também. Geralmente, você está usando um ou outro, geralmente, um objeto ou ele está usando uma pipeline de render metálico, ou ele está usando uma pipeline de render especular. Então, o Blender permite que eu misture as duas, mas a maioria dos motores pedem para você alternar entre uma e outra. E eu vou ter também, sem entrar demais nos próximos, sem entrar em todos, só pegando os básicos dele, eu tenho o Autodesk interativo, que vai me dar, além do Base Color, do Metálico, do mapa de normal, mapa de oclusão e de altura, o mapa de emissão, ele vai me dar o mapa de rugosidade. O mapa de rugosidade, eu tenho ele aqui também no Blender. Então, eu possuo esses campos aqui, Metálico, Base Color, Metálico, Especular e Rugosidade, Emissão e Mapa de Normal, todos esses campos aqui, eu posso usar para criar o meu modelo High Poly, e se eu usar esses campos para finalizar meu modelo High Poly, tem como eu transportar isso para Unity. Vocês conseguem entender o que eu falei? Deixa eu fazer uma pausa e perguntar se estão entendendo o que eu estou falando? Estão acompanhando o raciocínio? Me dá um ok se estiver acompanhando me dá uma pergunta se você não tiver tá pois bem no caso dessa caixa aqui o que eu posso acrescentar de informação com o que eu tenho é um mapa de normal eu posso converter essa imagem de textura aqui num mapa de relevo para que a gente possa ver isso acontecendo eu vou usar essa mesma imagem aqui ou vou usar essa imagem da madeira eu quero converter ela para escala de cinzas aqui então vou colocar ela num color ramp aqui depende do material Tiago depende do material tem o padrão que vem é 0.5 mas 0.5 deixa o modelo meio lavado assim né então se você está fazendo um modelo mais plástico talvez você queira reduzir até para baixo de mais plástico não né mais invernizado talvez você queira até um valor aqui agora o problema é que o especular está muito direcionado ao rugosidade então por exemplo uma especular alta de 0.5 com uma rugosidade baixa ela fica menos verniz do que se eu colocar um valor baixo se eu colocar um valor baixo vai aparecer mais verniz então se for uma madeira vernizada eu talvez use um valor em torno de 0.2 por exemplo então isso varia e obviamente se eu estiver usando metálico eu não vou estar usando isso aqui né então metálico muda muito a regra aqui eu estou pegando esse color ramp para a gente poder ver essa imagem aqui eu vou fazer uma pequena gambiarra aqui eu vou fazer uma pequena gambiarra eu vou criar um segundo material output tá estou criando um segundo material output e vou criar um um shader de emissão eu vou ligar isso aqui no shader de emissão e vou ligar isso aqui no material output isso aqui que eu fiz é um viewer tá isso aqui eu estou criando apenas para poder visualizar o que que é essa imagem que eu estou tratando aqui tá só para vocês verem tá então isso aqui ó eu consigo converter essa imagem preto e branco aqui ó do do wood numa imagem que me fala que tudo que é preto é baixo e tudo que é branco é alto então eu consigo transformar isso aqui no mapa que pode me falar onde é rugoso e onde é liso onde é metálico ou onde é não é metálico né então se a gente pensar por exemplo no valor de rugosidade onde é branco vai ser rugoso onde é preto vai ser liso né se a gente pensar num valor de metálico onde é branco vai ser metal onde é preto não é metal mas isso também serve para eu falar onde que é alto e onde que é baixo no meu modelo né a gente chama essa técnica de height map então eu posso exportar isso como um mapa de altura lá para a unit né e eu posso ligar isso num mapa de normal para poder fazer esse mapa de angulação de luz tá é o que eu vou fazer na verdade né o que eu vou fazer aqui eu vou pedir para o blender acrescentar para mim um um vetor de bump vou ligar essa imagem aqui como se fosse um mapa de altura e eu vou falar que esse mapa de altura afeta a normal eu não estou vendo esse resultado aqui porque eu estou vendo apenas o meu viewer se eu voltar aqui para o meu material output né eu vou ver o relevo dessa dessa madeira agora né é sendo afetado pelo meu meu bump map tá muito forte né ele tá muito forte vamos reduzir o valor dele vamos colocar ele 0.2 talvez 0.2 e aí eu tenho de novo a caixa tá bem vernizada aqui ó ela tá bem brilhosa né talvez eu queira ela menos brilhosa né ou talvez eu queira ela mais rugosa né uma rugosidade maior né ela vai ficar mais fosca acho que 0.5 de rugosidade 0.5 de especular que é o padrão eu acho que me dá um resultado interessante né e talvez eu queira ainda mais suave esse valor aqui vamos pôr 0.1 só pra eu ver 0.1 tá delicado até demais eu quero 0.15 e aí eu tenho uma caixa de madeira que tem dois dos campos compatíveis com a unit preenchidos né ou seja eu tenho esse campo aqui que é compatível eu tenho esse campo que é compatível que eu tô usando esses outros aqui que são apenas um valor numérico eu não preciso fazer nada lá na unit eu ajusto com a mesma configuração né mas eu já tenho aqui uma caixa que é bem mais interessante de levar pra unit mas que ao mesmo tempo é um modelo pesado né ou seja eu tive a liberdade de modelar essa caixa aqui desse jeito né eu tive a liberdade de modelar essa caixa com todos esses vértices mas isso não quer dizer que eu posso só levar essa caixa pra unit né se cada caixa dessas que eu fizer eu não considerar o peso dela né por exemplo essa caixa aqui ela tem 10 mil triângulos com 10 mil triângulos você faz um personagem né então se eu não considerar esse peso do meu modelo eu rapidamente eu estouro as capacidades do hardware que vai rodar meu jogo né então é bom lembrar que muitos dos jogos de hoje eles acabam tendo que ter uma conversão ou uma versão pra plataforma mobile quando ele não é inteiramente numa plataforma mobile né e ainda assim ele precisa ter um acabamento competitivo né um jogo que vai rodar em pc ele tem que rodar numa diversidade de máquinas né uma série de qualidades de máquinas jogos que tem muito conteúdo ou que são multiplayer massivo online eles precisam né ter um um volume de informação em cena muito alto então toda otimização é bem vinda né então uma vez que eu tenho o meu modelo high poly uma vez que eu tenho o meu modelo high poly finalizado eu vou pra etapa de transferência desse modelo pra plataforma é é é pra pro modelo low poly né ou seja eu vou imprimir esse conteúdo é do modelo high poly no modelo low poly né essa impressão de um no outro a gente chama de bake né a gente chama de bake então só pra gente antes de eu avançar pro bake só pra gente deixar claro sobre a minha entrega a primeira entrega de trabalho pros alunos matriculados no curso são esses modelos nesse parâmetro aqui são os modelos que você finalizou high poly tá eles não precisam ser low poly né então eu vou chamar aqui o meu modelo de box box high poly box high poly né esse seria um um dos assets da minha entrega e esse asset ele pode ser entregue dessa forma né ou seja ele é um asset dessa forma não porque ele não tá 100% nomeado né vamos combinar aqui Blank Enforcement as coisas tem que tá nomeadas senão a gente perde pontos né então vamos colocar o nome certinho né mas pros alunos que estão matriculados e tem um trabalho de entrega eu pedi vários assets que são isso aqui a versão high poly já texturizada texturizada e já pronta pra fazer os bakes ou então a versão low poly texturizada mas a gente tá aceitando na primeira entrega os modelos high poly né faz parte do processo a gente quer ver o uso dos modicadores a gente quer ver a compreensão dessa liberdade de modelagem que a gente tem agora no curso de fazer os modelos com acabamento mais fino tá a próxima etapa é a etapa que cobre a segunda entrega de trabalho que são os modelos que serão exportados pra unit né então já é os modelos dentro da unit otimizados tá então eu tenho aqui meu box é vamos selecionar aqui meu box é e deixa eu liberar aqui a seleção dele pra eu poder ver bonitinho né eu vou querer que essa caixa ela envolva meu modelo né então eu vou querer que essa caixa envolva meu modelo aqui deixa eu pegar ela e eu vou só alinhar ela aqui na base e vou então agora eu tenho um modelo low poly que envolve o meu é o meu modelo high poly né então o modelo low poly ele tá cobrindo aqui todos eles ele tá visto como wire frame né eu pedi isso no começo da aula mas eu posso pedir pra que ele seja é um modelo sólido né cobrindo todas as faces do meu modelo né outra coisa que eu vou fazer com esse modelo aqui eu quero que ele seja totalmente smooth porque as normais que esse objeto vai ter e as cores que esse objeto vai ter estão subordinadas ao modelo high poly então ele não precisa ter uma normal dura quem vai definir se a normal dele é dura ou não é o meu bake né então eu vou deixar isso aqui sólido assim o meu objeto de bake o meu objeto ele vai ter um material de bake aonde eu vou adicionar uma imagem né eu vou adicionar uma imagem de textura que vai receber os meus bakes então eu vou criar aqui uma imagem que eu vou chamar de bake né pode ser 1024 1024 acho que tá bom pra gente uma imagem que vai receber os bakes e eu também vou conferir o meu UV desse objeto porque é o UV que vai receber esse esse bake então se não houver um um UV eu provavelmente vou querer abrir esse UV né é eu vou querer talvez 3 de margem eu talvez queira abrir esse UV pra ter certeza que eu tenho aonde imprimir essas essas informações né Então, de novo, isso vai ser revisto na próxima etapa, só para entender que é um conjunto de informações. Então, eu tenho um modelo low-poly com o V e também tenho uma textura nele aqui, que não está ligada em nada, mas que é o alvo dos meus bakes. É bom lembrar que o bake, ele, na verdade, é um render. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar as minhas opções de renderizador, vou ligar o cycles, que é quem é responsável pelo processo de bake. Vou vir aqui na aba de bake. E o bake, ele vai me dar as opções, as... Eu acabei de juntar as telas, esperto pra caramba. Eu acho que eu não vou querer ficar refazendo isso aqui, não. Deixa eu só abrir um novo shading e fechar esse aqui, delete. Preguiça de refazer. Preguiça de redesenhar. Então, eu vou voltar aqui no meu renderizador. Vou voltar aqui no meu bake. E o bake, ele vai ser responsável por vários tipos de processamento de dados. Cada um desses processamentos de dados está diretamente relacionado a um desses campos de saída aqui, né? Então, se a gente olhar, a difusão vai ser a cor. A gente tem rugosidade, que é diretamente relacionado à rugosidade aqui. A gente vai ter o ambiente oclusion, que vai ser a oclusão, que eu citei mais cedo, que é uma das coisas que a gente pode entrar lá na unit como valor, né? Eu vou ter o mapa de normal, né? E todas essas coisas vão servir pra que eu faça o meu acabamento desse asset na unit com a mesma qualidade ou com a qualidade muito próxima do que eu tô fazendo aqui no blender, tá? Eu vou começar dando o bake da cor, tá? Então, a difusão é a cor, né? A difusão é o albido, tá? Eu não quero nenhuma contribuição de luz. Eu não quero que a luz afete o meu... O meu processo aqui, né? De render, né? E eu quero mandar desses objetos aqui, ó. Eu quero pegar esses objetos aqui e eu quero imprimir nesse objeto de cá. Então, eu quero que os selecionados mandem a textura pro ativo. Selecionado pro ativo é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Isso é selecionado e isso aqui é o ativo. Como o meu modelo, ele não encaixa 100% direitinho no espaço aqui do raipoli, né? Existe uma diferença, é possível ver uma diferença entre eles. Eu vou pedir que ele tenha uma extrusão relativa à distância entre uma peça e outra. Eu não lembro que distância é essa, mas eu imagino que ela é bem pequena, né? Então, deixa eu vir aqui no meu layout. Vou desligar um pouquinho o box, só pra gente poder ver aqui essa medida. E eu vou usar minha régua pra medir isso aqui, ó. 0.03, mais ou menos, deve ser o bastante pra que eu faça esse bake aqui, né? Então, eu quero colocar esse valor aqui na hora de fazer a minha extrusão. 0.03, beleza. Talvez 0.04, né? Vamos lá, né? Vamos dar uma margem a mais pra isso aqui, né? Com essa configuração, né? Ou seja, um modelo finalizado. Vamos revisar a configuração mais uma vez. Um modelo finalizado, texturizado, high poly e um modelo low poly com uma imagem pra receber os bakes, eu consigo usar essa ferramenta aqui, ó. E agora é a hora de termos paciência. Eu vou clicar em bake e ele vai renderizar a minha cena. Então, ele vai demorar. Essa máquina não é uma máquina rápida. Então, ele vai começar a processar o render aqui, ó. Né? E eu vou pedir pra ele mostrar pra minha imagem de bake aqui, pra quando ela estiver pronta a gente poder ver o resultado. Né? De novo, essa máquina, ela não é uma máquina muito potente. O render de bake é um processo meio lento. E a gente vai ver mais pra frente que tem como automatizar o processo de bake pra fazer bake de vários objetos ao mesmo tempo. Tem como você fazer o bake já sair direto no arquivo que você quer. Então, a gente consegue automatizar esse processo. Mas hoje eu vou fazer de um jeito mais manual e bruto. E, geralmente, eu gosto de gastar tempo nessas aulas por causa dessas coisas, né? Eu não faço aceleração e edição das minhas aulas. Pra quem tá vendo isso aqui no YouTube, é bom comentar, às vezes. Eu tô gravando essa aula ao vivo e eu termino a gravação, eu subo ela pro YouTube. Eu não faço uma edição. Então, se eu falo alguma borracha aqui, vai aparecer no vídeo, né? Se eu falo alguma bobagem, ela vai aparecer no vídeo. Então, isso gera, às vezes, uns vídeos longos, né? É o tempo de pegar uma água. Os alunos que estão comigo vendo a aula ao vivo é o tempo que eles podem ir no banheiro, que eles podem pegar uma água, né? É o tempo de fazer uma pergunta, um comentário sobre a coisa toda, né? Então, a gente pode aproveitar esse tempo melhor. E aqui, como eu tenho um, dois, três, quatro, cinco objetos, provavelmente eu vou ter que passar pelos cinco objetos pra poder finalizar o bake. Então, eu tô ainda complicando a minha vida com um processamento extensivo, tá? De novo, tem como automatizar essas tarefas, né? Mas isso é também feito pra demonstrar que, se você vai fazer um modelo high-poly pra dar bake, você não precisa fazer isso em todos os modelos. Você pode escolher modelos que são mais importantes pra poder fazer isso, tá? Olha que lindo. Olha que lindo. Olha a textura. Olha que mágica. Essa textura aqui, ó, é o albido. Vamos salvar ela como albido? Vamos vir aqui, ó, em File, Save As. Eu vou salvar aqui em Home, eu vou salvar ela como albido. Então, esse aqui é o meu albido. Que interessante. O outro mapa que eu quero fazer é o meu albido. O outro mapa que eu quero fazer é o de normais, né? Então, aqui, só pra gente relembrar, né? Eu fiz o mapa de albido, que é o base color. Agora, eu vou fazer o mapa de normal, que é exatamente o que estiver ligado aqui. É o mesmo procedimento, é a mesma configuração. Eu só tenho que trocar a minha meta aqui, ó. Então, a minha meta aqui era fazer o bake de difusão. Agora, a minha meta é fazer o mapa de normal, né? Eu vou usar a mesma imagem de bake. Por enquanto, eu não preciso criar outra. O importante é que eu salve ela à parte. Eu vou dar o bake. Eu não preciso mexer nesses valores agora. Eles, basicamente, estão me falando de onde é que vem a geometria do mapa de normal. Eu posso só soltar ele e ver se ele vai me dar um mapa com cores apropriadas, né? Pra quem não conhece um mapa de normal, deixa eu vir aqui na minha pasta de... Megasync, Eurogames, Takara Cards, Concepts, Backgrounds, Um mapa de normal é uma imagem colorida. Eu tô abrindo um segundo o Blender. Não tô esperto nisso da minha parte. Um mapa de normal é uma imagem colorida aqui que ela fala pra que lado estão viradas normais baseado na cor, né? Então, o que a gente quer num bake de mapa de normal é atingir essas cores, né? Eu acho que em naves talvez eu tenha uma imagem aqui, ó. Então, no caso aqui, né? Tipo, cada uma dessas cores indica um ângulo, né? Então, quando o meu mapa de normal eu tiver uma cor assim, significa que eu devo virá-los pra x ou pra x negativo, pra y positivo ou pra y negativo, né? Então, deixa eu girar ela aqui pra ela ficar correta. Então, essa imagem aqui, ela vai informar pra mim pra que lado estão viradas as normais de um objeto, né? E ele vai dar ilusão de relevo quando a gente aplica, quando a gente aplicar ele a uma superfície, né? Então, é pra isso que serve o mapa de normal. Então, eu quero criar uma imagem assim aqui nesse espaço, né? Ou seja, eu quero que todas aquelas dobrinhas, né? Aqui, ó. Todas aquelas dobrinhas que eu criei, ó. Que elas gerem pra mim uma corzinha de direção aqui, ó. Olha que lindinho. E isso aqui vai ser é... deixa eu pegar aqui a imagem. Save As. É... No meu home eu vou salvar isso como... normal map. Né? É... Eu não salvei a imagem de albido, não? Ah, eu salvei o blender como albido. Eu não salvei a imagem como albido. Esperto. Deixa eu fazer de novo. Eu cometi um erro. Eu salvei o... o arquivo do blender como albido, mas eu não salvei a imagem como albido. Eu me distraí. Vou dar um novo bake aqui pra fazer o mapa de cor de novo. Porque eu esqueci de salvar ele. Mas tá tudo bem. É... Alguns mapas... Alguns mapas eles não vão ter uma... uma definição direta. Né? Então, o mapa de cor e o mapa de normal eles saem diretamente de ligações aqui. O meu mapa de altura não possui nesse objeto aqui, ó. Não possui aqui um campo de mapa de altura. Não existe um campo de bump map aqui. Né? Também não existe um campo de ambiente oclusion aqui. Esses são dois casos de bakes que eu tenho o espaço de entrada na unit. eu tenho esses dois espaços de entrada na unit. Mas eu não tenho o espaço de saída no Blender. Mas eu tô usando a imagem. Ou seja, eu estou usando um rate map no Blender. Eu criei e estou usando um rate map no Blender. Eu posso usar o ambiente oclusion no Blender. Ele existe a mim. Ele só não possui o quê? uma saída objetiva nessa lista aqui, ó. Então, no caso do ambiente oclusion e no caso do 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 rate map, a gente vai vai observar que cada um é um processo diferente ou pensado diferente. A gente vai ver que esses dois são peculiares, né? Eles são eles possuem um um aspecto próprio, né? Vou salvar aqui, ó, meu mapa de... Então, aqui, image, save as... E aqui, esse aqui vai ser o meu... Olha, gente. Eu tô hoje impossível. Albito. Albito. Beleza. o meu ambiente oclusion, ele não precisa estar aqui. O meu ambiente oclusion, ele existe na cena. Ele é parte do universo. Quem gera o ambiente oclusion... Deixa eu desligar aqui nosso amigo aqui. Quem gera o ambiente oclusion é a própria cena, né? É o próprio espaço de cena que eu vou colocar aqui um mundo bem claro. É o próprio espaço de cena que gera essas sombras de proximidade, essas sombras dos veios e das peças que são próximas. É isso que é o ambiente oclusion, né? Então, eu não preciso criar esse ambiente oclusion como uma entrada de node, né? Ele faz parte do mecanismo de render. Então, se eu quiser fazer o meu render de ambiente oclusion, o meu bake de ambiente oclusion, eu vou simplesmente escolher a opção e apertar bake aqui. Enquanto ele dá bake do meu ambiente oclusion, eu vou fazer já o conserto desse nome aqui porque eu salvei png.png, né? Vamos fazer bonitinho, né? Mapa de normal. E mapa de cor. Com esses dois já dá pra fazer um trabalho legal. Com esses dois já dá pra fazer um trabalho interessante. Vamos esperar que o nosso ambiente oclusion rodar. Lembrando que vocês podem fazer perguntas quem estiver ao vivo comigo. Lembrando também que eu sou um ser humano sem pressa, né? Eu sou um ser humano que pode gastar a noite inteira pra falar disso aqui. As nossas aulas, geralmente, elas começam às sete da noite pra quem estiver vendo isso gravado. As aulas começam às sete da noite e elas vão até dez e meia da noite. É muito longo, é muito tempo. Dá tempo de eu errar, dá tempo de eu renomear os arquivos. Dá tempo. Não é nada tão grave. É assim. E, como eu falei, é, é, minha máquina não é muito potente. dá pra perceber que se eu tivesse uma máquina mais potente, eu teria renders mais rápidos. Eu não uso uma máquina mais potente propositalmente. Eu tenho uma, mas eu não uso a pra aula porque a gente não sabe qual equipamento que a gente vai ter acesso, cada aluno vai ter acesso. Então, é bom pra ser uma média de cálculo de tempo. Nossa, se eu usar uma máquina que não tem uma placa dedicada, eu tenho que planejar melhor os meus bakes. Clear Coat a gente não tem é, uso pra, 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 pra Unity, né? Ou seja, ele não, ele não iria pra Unity. Clear Coat é uma segunda camada de especular. Tá? O Clear Coat é a segunda camada de especular. Então, você imagina que é o equivalente a um metal pintado. Né? Com a pintura de um carro. aqui, gente, só pra vocês verem aqui, ó, esse aqui é o meu mapa de oclusão, tá? Então, são as sombras de proximidade. Então, eu vou vir aqui em Image, salvar como, e aqui a gente vai pro, ele falou, Rognos, já ia chamar como Rognos, mas isso aqui é Ambiente Oclusion. Então, salvei a imagem, Ambiente Oclusion, eu vou conferir antes de soltar o próximo Bake. O Clear Coat Rognos, ele, inclusive, ele não tem aqui uma saída, Vocês vão ver que ele não possui uma saída, assim como especular, não tem uma saída aqui, né? E não tem uma saída pro Hightmap. Geralmente, quando a gente quer fazer Bake dessas coisas, a gente faz um ligeiro improviso, né? Ou seja, eu vou pegar o meu Rognos como alvo de Bake e vou pedir pro meu material dar uma saída dessa imagem aqui em rugosidade. Ou seja, eu estou ligando isso aqui temporariamente em rugosidade pra dar Bake do do Hightmap como uma escala de cinza, né? E aí, eu vou selecionar aqui o meu box e vou dar um Bake desse Hognos, mas esse Hognos vai ser, na verdade, o meu Hightmap. Aí, só voltando, Thiago, a gente, de novo, eu posso configurar daqui a pouco um objeto com o Clear Coach e a gente configurar o Hognos do Clear Coach, mas a relação do Clear Coach ela é exatamente a relação do especular com o Hognos. então você imagina que você tem uma segunda camada de especular com uma segunda camada de Hognos, né? Então a relação é a mesma, só pra você saber, só pra você já ter uma ideia do que se trata. A gente usa isso pra situações onde você tem a camada de verniz em algo, entendeu? Então, por exemplo, eu consigo simular o verniz na madeira, mas numa pintura, talvez, eu tenha que vir com uma camada superior, uma camada adicional de brilho. Um dos casos mais comuns é realmente metais pintados, que seria fazer a superfície do carro, ele é metálico, mas ele tem uma segunda camada. O problema dele pra gente é a falta de aplicação dele no motor, ou seja, na Unity eu não tenho nada relativo ao Clear Coach. ele só faz uma camada de especular mesmo, então, não tem nada que faça um bom paralelo. Talvez usando o HDRP ou o RP a gente consiga improvisar algo assim, mas não é algo que venha por padrão na Unity. Então, por isso que é uma dessas coisas que a gente acaba não avançando muito nelas. vamos ver como que vai sair meu Height Map, eu vou esperar ele ser lançado aqui na minha prévia. Vou salvar e aí eu consigo exportar o FBX da caixa, ou seja, eu vou conseguir exportar. Olha só meu mapa de altura, isso aqui é meu Height Map. Então, eu vou vir aqui em Image, Save S e vou salvar ele como Height. Então, esse objeto aqui para mim, esse objeto High Poly, ele gerou para mim quatro mapas, quatro mapas diferentes que eu quero ligar na Unity. O que eu vou fazer agora é levar meu objeto Low Poly para a Unity e reconstruir o meu objeto com essas coisas. então, o que eu vou fazer aqui é que eu vou desligar essa coleção, vou ligar isso aqui. O meu objeto Box, para exportar o FBX, eu não faço questão de levar esse material de Bake, mas se eu for levar, é bom renomear, tá? Mas, tanto faz você remover ele e exportar ele como um objeto sem material, quanto você lançar ele como um objeto com material. então, isso realmente não faz diferença para a gente se você vai colocar o material de Bake, que no caso seria Box, ou se você vai mandar separado. Vou mandar junto por preguiça, você já me conhece. Então, vou vir aqui, exportar FBX, esse FBX eu vou chamar de Box, afinal de contas, eu nomeei o arquivo errado, esqueci de nomear adequadamente, eu quero apenas o objeto selecionado aqui, mesmo que tenha outro tipo de objeto, não vai em nada. Então, vamos lá, exportar FBX. vou minimizar o Blender, olha vocês aqui, não é turma? Vou maximizar aqui minha Unity, minha pastinha, e vamos colocar essa turma aqui, vamos pegar todos esses camaradas aqui, opa, todos esses camaradas aqui, vamos colocar eles na Unity, né? O meu Box, ele tem um material aqui, eu acho que extrair do prefab pode ser uma boa ideia, né? é... talvez uma pasta nova chamada Material, ou Materials. Materials. Eu extraí isso aqui, eu vou colocar meu Box na cena, vamos dar um foco nesse Box aqui, para a gente ver que ele está nesse espaço aqui. Eu tenho um... meu Box Material que está como Standard, eu não estou usando nem metálico, nem rugosidade, eu não tenho esses valores, então eu vou deixar isso como metálico mesmo, talvez eu queira usar o especular, porque eu lembro de ter mexido no especular lá no Blender, né? Eu acho que era isso que eu estava usando, não é isso? Vamos voltar aqui no meu material. É, eu estou usando um valor de especular, então se eu estou usando um valor de especular, eu vou querer o especular setup, né? E aí, o meu albido vai ser essa cor aqui, né? Ou seja, meu albido é esse sujeito aqui, né? O meu mapa de normal é esse camarada aqui, então a gente agora tem a normal desse objeto separando assim. Eu tenho ainda um rate map que pode me dar uma camada extra de altura, lembrando que meu rate map pode ser bem baixo, ele não precisa ser alto, mas o mapa de normal geralmente ele já faz o serviço todo, ou seja, eu fiz como exemplo, mas talvez não precise desses dois. Outra coisa que é importante, meu mapa de normal ainda não foi lido como mapa de normal, deixa eu dar um fixo aqui para ele poder ser lido como mapa de normal, e agora eu vou remover ele aqui só para a gente observar aqui, o meu mapa de altura ele faz uma interferência na superfície, mas ela não é tão interessante ou tão eficaz quanto o meu mapa de normal, então por comparação se você levar só um mapa de normal, você já vai ter as normais mais próximas do seu modelo, então o rate map não é tão necessário, e entrando com ele dentro da Unity eu vou ter que trabalhar com os valores e com a intensidade dele, então ele vai acabar me dando mais uma camada de relevo do que o que eu preciso, então era só para demonstrar mesmo. E a camada de ambiente e oclusion são umas sombras adicionais, porque esse objeto não vai ter como gerar essas sombras adicionais através do light map que a Unity faz, a gente consegue entrar com essa sombra adicional como oclusão, então se eu desligar aqui dá para ver a sombrinha sendo adicionada lá, e inacreditavelmente isso aqui é aquele cubo e se eu girar ele aqui ou se eu girar ele aqui vai dar para ver que a luz dele reage à luz do ambiente, vai dar para ver que os brilhos reagem ao brilho ambiental. Mesma coisa se eu mexer a lâmpada, se eu alterar a luz da minha lâmpada aqui, a gente vai poder ver que essas normais que eu criei vão gerar para mim os retornos de luz necessários para que o objeto pareça volumétrico mesmo tendo uma superfície plana. Então mesmo a superfície dele sendo plana, a gente consegue ver aonde a luz está batendo aqui. Então isso é basicamente o procedimento que a gente tem já há muitos anos de criação de asset economizando polígono mas mantendo informações de relevo. Deu para entender o procedimento para onde a gente está caminhando aqui nessa aula? Vocês conseguem entender que aquelas ferramentas de high poly foram passadas para gerar modelos que tenham normais interessantes que a gente possa imprimir modelos low poly? Deu para entender esse workflow? Vocês têm alguma pergunta sobre esse processo? Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente fez aqui até agora? Tem algum comentário que vocês queiram fazer? Diga! Bom, mas vamos tentar vamos tentar estamos aqui para isso Lucas a gente vai tentar e é eu tenho um modelo realmente muito simples isso aqui é um cubo é o modelo mais simples que a gente pode ter no Blender não, não esse aqui seria o mais simples possível esse aqui é o mais simples que a gente precisa na verdade talvez eu precisasse de um modelo mais complexo para serviço de perto talvez talvez para serviço de perto eu tivesse que fazer um modelo que tivesse o relevo da tábua e o relevo do buraco da tábua então se esse modelo se eu for aproximar demais desse modelo se eu for dar um super zoom nesse modelo na hora que eu começar a girar esse modelo aqui em ângulo vai começar a denunciar que não tem relevo entendeu? então se eu for ver ele muito de perto talvez eu tenha que fazer uma versão mais elaborada mas esse aqui no caso desse cubo realmente não tem como fazer um mais simples do que isso esse seria o mais simples possível tá mas acontece isso isso que você tá falando é muito importante e essa é uma ótima pergunta porque isso acontece em jogos em muitos jogos gente o modelo que você tá vendo de perto é um modelo um pouco mais complexo com o bake o modelo de média distância costuma ser uma versão mais simplificada e o modelo afastado o que tá lá longe é o modelo mais simples possível daquele conteúdo então a gente troca de modelo de acordo com a distância a gente chama esse processo de level of the tail a abreviação é LOD L-O-D e e no caso dos jogos que a gente faz por curso de jogos talvez a gente não precise fazer um level of the tail muito grande isso geralmente é importante em jogos que você tem muita liberdade de deslocamento dentro deles e que você precisa ir trocando o modelo de acordo com a distância por exemplo jogos de exploração a gente consegue ver isso em jogos que você tá explorando o cenário jogos de corrida é muito comum também a gente vê as árvores que estão lá distantes elas são bem menos detalhadas a medida que elas vão aproximando elas são trocadas por modelos mais detalhados então tudo que tem uma distância muito grande de visão de câmera passa por esse processo de ter mais de uma versão do mesmo modelo todos eles recebendo o bake do mesmo modelo high poly então pré-efeitos visuais eles são idênticos mas pré-efeitos desempenho eles são muito diversificados boa pergunta Lucas obrigado pela pergunta uma ótima pergunta deixa eu fazer um clear coat enquanto a gente que é uma outra coisa que foi perguntada e eu não acabei não fazendo deixa eu fazer um clear coat aqui pro deixa eu pegar a Suzane deixa eu colocar um subdivision surface nela dois níveis vou colocar um shade smooth vamos colocar um shade só porque vou criar um novo material chamado clear coat essa é uma das perguntas que aconteceu então eu vou colocar aqui zero de especular zero de rugosidade e vou colocar aqui um de clear coat e zero então eu não sei se eu imagino que vocês consigam ver deixa eu colocar meu base color mais baixo não tem especular observe isso aqui Thiago não tem especular e não tem rugosidade tá vendo eu não estou mexendo com nenhum desses dois valores aqui eu estou usando só o clear coat e a rugosidade do clear coat então o clear coat ele é a intensidade desse brilho e a rugosidade ela vai falar o quão liso esse brilho acontece então ela é uma camada por cima do meu modelo se eu vier aqui e falar que a Suzane é totalmente metálica né mas eu não quero ela totalmente lisa não pois é aí aqui meu objeto ele é metálico ele é metálico ele é 100% metálico o metálico dele não é 100% liso ele é o padrão mas ele está parecendo uma superfície de um metal pintado entendeu se eu vier aqui falar que a cor dele é um vermelhinho por exemplo ele virou um metal pintado então é isso que ele está fazendo ele está criando uma camada de verniz por cima uma camada de verniz de brilho de verniz que a gente consegue ver em pintura automotiva a gente consegue perceber isso em pintura automotiva infelizmente a gente não tem como mandar isso para para a unit eu consigo mandar o valor de rugosidade dele mas eu teria que ter um material que tem dois dois canais de especular para funcionar eu teria que ter sei lá o canal de metálico e um segundo canal de especular para funcionar para funcionar e ele é um pouco diferente da especular aqui porque quando eu estou usando esse especular aqui esses dois valores aqui eles compartilham do valor de rugosidade porque eles compartilham do valor de rugosidade não adianta eu fazer isso aqui e reduzir aqui porque ele vai começar a parecer uma bola de natal e não uma pintura automotiva ele vai parecer aqueles metal baratinho que a gente compra bijux no camelô então não é a mesma coisa isso aí é o material banhado então é muito diferente dá para ver a diferença de um para o outro mas é interessante bola de natal é isso aqui bola de natal é metálico colorido você pode ligar especular aqui especular ela vai te dar um retorno branco aqui e se eu mudar rugosidade aqui é muito diferente muito diferente mesmo deixa eu tirar isso aqui eu não preciso dessa especular aqui mas eu posso ligar todas vamos ligar de volta o clear coat e vamos ligar ele com a rugosidade baixa e tem que ficar atento né gente porque eu posso ligar todos os valores aqui no 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 blender e isso não necessariamente vai me dar um material convincente no final então é bom a gente pensar com calma quando estiver usando os materiais do blender para não criar uma coisa que não dá para reproduzir lá no deixa eu mexer aqui no deixa eu tirar você tirar você deixa eu mexer você aqui não criar um material que não tem como a gente reproduzir no motor então esse que é o ponto por isso que a gente tem que ficar atento mas a princípio o que eu queria mostrar aqui nessa aula pelo menos nessa etapa de aula eram esses passos né que vão da criação de um objeto deixa eu desligar isso aqui que vão da criação de um de um objeto inteiro no 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 blender né um objeto completo no blender até a exportação e a reconstrução desse objeto na unit com o bake isso porque o nosso conteúdo nas próximas aulas envolve isso né então a gente vai cobrir na sequência né os nodes né e a construção do material via nodes é a possibilidade de incluir escultura nos modelos né escultura para poder detalhar os modelos e criar mais normal ou seja mais detalhes de normal no modelo né o processo de de criação do modelo low poly é para poder fazer o o encaixe de um no outro né e o processo de bake né é para poder a gente imprimir isso lá então esses passos que eu mostrei hoje eles são a nossa sequência de estudo no semestre mas aí quem quem conseguiu entender bastante do processo já pode é é construindo nos seus modelos de jogo e quem tiver mais preocupado com a entrega de trabalho é bom lembrar é que a nossa entrega de trabalho está interessada nesse modelo high poly né com a configuração de de material né com a configuração de textura e material aqui dentro né então isso aqui interessa bastante a gente né é e a gente vai falar um pouco mais sobre isso né sobre esses materiais e esses shaders nas aulas a seguir beleza deixa eu já deixar um agradecimento pra quem tá aqui ao vivo comigo importante é uma turma de alunos que tá matriculada então eles não podem ir a lugar nenhum ainda porque a gente ainda tem aula até 10h30 é agradecer pra quem assistiu até agora né pra quem assistiu o a aula até aqui né mesmo quem não tá matriculado obrigado né deixa eu fazer meu clickbait aqui então meu clickbait é essa tela aqui ó esse é meu clickbait da aula e e aí eu vou interromper a gravação vou dar um intervalo pros alunos matriculados e pra quem tá vendo essas aulas gravadas no youtube é uma playlist então fica atento nos próximos vídeos da playlist texte e aí e aí